Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. O vídeo de hoje vai ser bem diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Normalmente eu conto a história dos estilistas, das grandes marcas, dos ícones de estilo, até de figurinos de filme e série, eu falo por aqui. Mas hoje a gente vai olhar a moda por um outro ponto de vista, que é o ponto de vista dos negócios, do business da coisa. Ai, Maria, mas que coisa chata! Ah, engana-se você, meu bebê, porque no vídeo de hoje o que mais tem é barraco, confusão, fofó, que é um passando por cima do outro, é quebra-pau. Isso aqui que eu vou contar pra vocês hoje, gente, é o verdadeiro House of Cards do mundo da moda. Eu vou te contar como se formou o maior conglomerado de marcas de luxo do mundo, cujo dono é hoje o homem mais rico do planeta, sendo o único trilhardário. A Crônica da Moda de hoje é sobre a história do grupo LVMH. Antes de eu continuar, já vou te pedir pra eu deixar seu like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a continuar aqui no YouTube contando as Crônicas da Moda pra vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nessa bolinha aqui, se inscreve agora, super simples, e também ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo por aqui. Ah, e por favor, se você ainda não segue o Crônicas da Moda nas redes sociais, já tá mais do que na hora de você seguir. Tem Instagram, tem TikTok com muito conteúdo legal sobre moda, história da moda, curiosidades, figurinos de filmes e séries, que eu tenho certeza que você vai ficar viciado. Bom, se você acompanha as notícias sobre o mundo dos negócios, o mundo do luxo, da moda, deve ter ficado sabendo que ano passado o francês Bernard Arnault ultrapassou Elon Musk e se tornou o homem mais rico do mundo. Arnault é dono do LVMH, como eu falei, o maior conglomerado de marcas de luxo que temos hoje, com mais de 75 marcas não só no ramo da moda, mas também de bebidas e cosméticos. E entre as joias da coroa do LVMH estão algumas das grifes mais famosas e mais poderosas do mundo do luxo e da moda hoje, como a Louis Vuitton, a Dior, a Tiffany, a Fendi, a Givenchy, a Guerlain, a Sephora e várias outras. E no vídeo de hoje eu vou te contar como esse império nasceu. Pra começo de conversa, quem criou o LVMH não foi o Bernard Arnault, não. Foi a própria família Vuitton. Mas é claro que foi Arnault que transformou o LVMH na potência que é hoje. Lá pelos idos dos anos 70, a Louis Vuitton não ia muito bem das pernas. O negócio ainda estava inteiramente nas mãos da família Vuitton, dos descendentes lá do Louis Vuitton, que entendiam muito do produto, da produção, da fabricação, do couro, do legado, mas não entendiam nada de comercialização e muito menos de gestão. Só pra vocês terem ideia, gente, em 1977, a Louis Vuitton tinha apenas duas lojas na França. Só duas. E o resto todo era franquia. Nessa época, a matriarca da família René Vuitton procurou o seu genro Henri Recamier, que era casado com a filha dela, Odile Vuitton, e pediu que ele assumisse os negócios da família, já que ele era um exímio empresário. Foi aí que, estudando as contas da Louis Vuitton, as coisas da gestão, Henri descobriu que a marca estava perdendo dinheiro, porque quem ficava com a maior parte dos lucros eram as franquias, já que elas compravam as bolsas, os produtos na Louis Vuitton a preço de atacado, e vendiam pelo dobro do preço no varejo. Recamier implementou um novo modelo de gestão, que é conhecido como integração vertical, que é praticamente o modelo usado por todas as marcas de luxo hoje. Basicamente, nesse modelo, você acaba com as franquias, o intermediário, e o Recamier abriu novas lojas próprias da Louis Vuitton, onde a marca era a proprietária e a administradora. Ou seja, você tem mais controle sobre a produção, sobre o que é vendido, a comercialização, e com isso a maior parte dos lucros vem para você. E a coisa deu super certo. Em poucos anos com o Recamier à frente, a Louis Vuitton tinha uma margem de lucro de 40%, enquanto a maioria das suas concorrentes ficava ali entre os 15% a 25%. Em 1984, as vendas aumentaram 15 vezes, e a Louis Vuitton já estava na bolsa de valores de Nova York e de Paris. As coisas iam tão bem que em 1987, a Louis Vuitton comprou o grupo Moet & Nessy, que, entre outras coisas, fabricava o champanhe, o original, aquele lá da região de champanhe da França. E foi aí que nasceu o grupo LVMH. LV de Louis Vuitton, MH de Moet & Nessy. E o grupo já nasceu sendo a sexta maior empresa na bolsa francesa. Tanto é que, em 1988, eles fazem uma nova aquisição, que é a marca Givenchy. Porém, nem tudo são flores. O Henri Recamier e o dono do grupo Moet & Nessy, que era o Alain Chavalier, estavam enfrentando alguns desentendimentos. Eles meio que brigavam para ver quem ficaria com o controle do grupo, quem seria o presidente e tal. E foi aí que o Recamier teve uma ideia que mudaria o rumo do mercado de luxo para sempre. Ele chamou uma pessoa de fora da família, que não tinha nenhuma ligação emocional com a Louis Vuitton, que só queria ganhar dinheiro e não tinha absolutamente nada a perder. Essa pessoa era Bernard Arnault. Bernard Arnault nasceu em 1949, numa cidade industrial da França, e ele já via de uma família relativamente rica. O seu pai era dono de uma construtora e sua mãe era pianista. Tanto é que ele recebeu o melhor da educação. Foi estudar na École Polytechnique, que era uma das mais prestigiadas da França. Se formou engenheiro e logo depois foi trabalhar com o pai na empresa. Ali, pelos idos dos anos 70, o pai dele se aposentou e com 27 anos, Bernard Arnault ficou com o comando da empresa da família. Ou seja, tudo que a gente quer. Ele era herdeiro. Mas, desde novo, ele já se provou um exímio empresário, porque em cinco anos, ele transformou a empresa do pai em uma das principais construtoras da França, especializada em casas de veraneio. No início dos anos 80, ele se muda para Nova York, com a mulher e os dois filhos pequenos, porque a França tinha eleito o seu primeiro presidente socialista. E, obviamente, houveram algumas mudanças econômicas que não agradaram muito o empresariado mais conservador, como o Bernard Arnault. E ele foi para Nova York e também começou a construir casas lá, casas de veraneio, ali naquela região da Flórida e tal. Mas, claro, que fazer negócios em um país estrangeiro, por mais rico e por mais postos e contatos que você tenha, não é tão fácil assim. Então, logo, ele decidiu voltar para a França, mas, quando ele voltou, ele disse que não queria mais trabalhar no ramo de construção. Ele queria trabalhar com outro tipo de empresa. E aí, ele ligou para o advogado dele e disse, fulano, me arranje aí uma empresa para comprar, uma empresa, enfim, que tenha o potencial de crescer e tal, mas que não seja no ramo da construção. E foi aí que apareceu a Dior. Ou melhor, a Bolzac, que era a holding que detinha a Dior e outras marcas menores. Lá em 1946, quando o Christian Dior quis abrir sua Maison e tal, ele contou com o financiamento de um grande empresário do setor têxtil, que era o Marcel Bolzac, que financiou a abertura da Maison e, desde então, a Dior sempre pertenceu à empresa dele. Acontece que, de 1946 até os início dos anos 80, muita coisa aconteceu no mundo, no mundo da moda, inclusive, e a Bolzac estava completamente falida. A maioria das outras marcas era irrelevante, mas havia, claro, a Dior, que era a grande Maison de alta costura francesa, super importante. E nos anos 80, a Dior era uma completa bagunça fiscal, mais ou menos como era a Louis Vuitton antes do Henri Recamier assumir. Só para vocês terem ideia, a marca perdia dinheiro e 90% das vendas vinham de licenciamento. Para quem não sabe o que é o licenciamento, é quando a empresa vende a sua marca para ela ser colocada em outros produtos. No caso da Dior, várias marcas de moda vendiam-se para meias, para óculos, para louça, para coisas de casa, para lingerie, enfim. Essa era a estratégia amplamente utilizada para essas marcas de luxo lá desde a década de 1930 ou até antes, porque era uma forma simples que eles tinham de diversificar a receita, já que o produto principal eram as roupas, que eram muito caras, nem todo mundo podia comprar, então eles precisavam ter um material, um produto mais barato, para que pudesse ter um volume maior de vendas. E aí, como eles não iam fabricar isso, terceirizava-se uma empresa, eles vendiam a marca para aquela empresa, para a empresa colocar lá na meia, no óculos, a marca Dior, e se vendia, e eles ganhavam uma porcentagem por isso. Como eu falei, isso era super comum, todas as marcas de luxo fizeram isso aí no século XX, mas a questão é que quanto mais dinheiro elas precisavam, mais licenciava-se produtos. E como as empresas que faziam esses produtos licenciados eram terceirizadas, a maioria não tinha o grau de qualidade exigido para uma marca de luxo, fora que você acabava tendo uma exposição massiva da marca, porque quanto mais você precisava de dinheiro, mais você licenciava, então de repente você via o nome de Dior em tudo, então você tinha um desgaste da marca também, e sem gerar grandes lucros. Porque quem ficava com boa parte dos lucros das vendas desses produtos licenciados, era a empresa que fabricava a terceirizada. Então, em 1984, Bernard Arnault, um empresário ainda desconhecido no mundo do luxo, foi lá e comprou a Boussac com todas as suas marcas, incluindo a Dior. E ele já chegou assim arrasando com tudo, porque a sua primeira tarefa foi acabar com as outras marcas do grupo, que eram pequenas e irrelevantes, e focar só na Dior, que era o que importava. Ele chocou o empresariado francês quando ele demitiu de vez 8 mil funcionários e vendeu os outros ativos do grupo por 500 mil dólares, o que na época já fez ele se tornar um dos homens mais ricos da França. Quanto a Dior, haviam cerca de 260 produtos licenciados na época e o Bernard Arnault acabou com todos eles, ele não queria saber daquilo. Sua estratégia era controlar a produção, a distribuição e o marketing, tudo internamente, o que no fim das contas era a estratégia de integração vertical lá do Henri Recaminé. Bom, essas duas histórias aconteceram em paralelo. Enquanto o Henri Recaminé assumiu a Louis Vuitton, fez a marca crescer, comprou uma Etenessie, etc., o Bernard Arnault estava aqui fazendo dele, né? Morou em Nova York, voltou, comprou a Boussac, a Dior fez tudo isso. Esses dois fatos aconteceram em paralelo. Agora que eles vão se encontrar. Em 1988, o Recaminé já tinha ali escutado o nome do Bernard Arnault algumas vezes, tinha comprado a Dior, o Bernard Arnault já começava ali a aparecer no mundo do luxo. Então ele resolveu ligar para o Bernard Arnault e fazer uma proposta, né? Para eles marcarem um café, um almoço, uma reunião, para eles discutirem uma possível participação de Arnault no LVMH. A ideia de Recaminé por trás disso era ter o Bernard Arnault como aliado, nessa briga entre ele e o Alain Chevalier, para que a balança pendesse para o lado dele, né? favorável a ele e ele pudesse se tornar o presidente do LVMH. Só que nosso Bernardinho maquiavélico tinha outros planos. Ele foi lá na reunião com o Henri Recaminé, aceitou, achou tudo ótimo, ele ia comprar uma pequena parte das ações do LVMH, tudo certo. Quando ele fez o acordo com o Henri Recaminé, ele marcou a reunião em sigilo com o Alain Chevalier, que era o presidente do grupo Moitne Nessy, né? E ofereceu a ele uma quantia maior para comprar toda a parte dele no grupo, né? E aí, o Alain Chevalier já estava cansado daquela briga, daquilo tudo, vendeu sua parte para o Bernard Arnault e quando o Recaminé se deu conta, o seu aliado era agora o maior acionista do LVMH e, portanto, tinha o poder de ser o presidente. Aí, gente, o pau cantou, porque foi mais de um ano de batalha judicial entre os dois para ver quem ficaria com o controle do LVMH e, como dizem, né? No amor e na guerra vale tudo, nesse babado aí valeu tudo mesmo. Foi jogo sujo. Bernard Arnault, supostamente, teria contratado um detetive particular para investigar a vida do Recaminé e descobrir alguns podres dele, né? Que ele pudesse usar. Como não descobriu nada de muito relevante, ele espalhou notícias falsas de que a família Vuitton apoiava o político francês de extrema-direita Jean-Marie Le Pen, que, sim, é o pai da Marine Le Pen de hoje, que é a principal adversária do Macron. Também espalhou fake news dizendo que as crianças da família Vuitton faziam saudações nazistas em casa, esse tipo de coisa. Foi uma loucura. Deu até caso de polícia lá na porta da casa do Henri Recaminé e da Odile Vuitton. Eu sei que após 15 meses de batalha judicial, a justiça deu uma decisão favorável ao Bernard Arnault, o que fez o Henri Recaminé se demitir do grupo LVMH e ele passou para o controle total de Arnault. E, claro, a família Vuitton perdeu seu negócio. Em 1990, a Bernard Arnault era o presidente do LVMH com várias outras marcas e no ramo de moda tinha a Louis Vuitton, a Dior e a Givenchy. E ao longo das décadas ele vai caçar várias outras marcas de luxo para comprar, marcas que tinham um legado incrível, um grande potencial, mas muito mal administradas e ele vai transformar cada uma delas num verdadeiro império. Mas uma certa grife escapou das mãos dele. É, uma grife italiana que passou por maus bucados nos anos 90, mas que ressurgiu das cinzas como a mais desejada do mundo da moda. Você já deve imaginar de quem eu estou falando, né? Da Gucci. Se você assistiu o meu vídeo da semana passada sobre as eras da Gucci, você já sabe bem como foi essa história aí da quase falência da Gucci para surgir como a marca hit do momento. Mas o fato é que com o Tom Ford na direção criativa e com o Domênico de Soler como CEO, a Gucci atingiu um patamar inimaginável para uma marca que estava em baixa, né? Ela se tornou a marca queridinha do momento, a mais desejada, a mais descolada, a mais tudo. E claro que quando o Bernard Arnault viu esse sucesso todo, ele disse hum, quero essa joia para mim. Mas a dupla Tom e Dom, como eles eram conhecidos na época, não ia entregar tão facilmente a empresa que eles tinham lutado para salvar. Até porque a essa altura do campeonato, eles já se vinham como próprios donos da Gucci. Fora que, depois do que o Bernard Arnault fez na Dior, com aquelas demissões em massa e da compra brutal do LVMH, ele estava com a péssima fama no mercado de luxo. Ele era o próprio Maquiavel, muito mais temido do que amado. Ele era famoso por não deixar pedra sob pedra nas coisas que compravam. E claro que o Tom Ford e o Domínico de Soller não iam deixar o trabalho dele ser destruído dessa forma. Arnault chegou a comprar algumas ações da Gucci na bolsa, escondido, claro, inclusive por intermédio da Prada, acreditem se quiserem. Só que aí, quando o Domínico de Soller ficou sabendo disso, ele falou não. Já que alguém vai comprar, não pode ser o Bernard Arnault. A gente precisa achar um outro empresário que compre a marca e que mantenha a nossa liberdade, a nossa autonomia para continuar aqui fazendo o que estamos fazendo que está dando muito certo. A Gucci está crescendo. E foi aí que apareceu o arquirrival de Bernard Arnault. Hoje, dono do conglomerado de luxo que é o maior concorrente do LVMH, o grupo Kering. Esse cara era o François Pinot. Mas essa história vai ficar para o vídeo da semana que vem porque senão isso aqui vai ficar muito longo, um verdadeiro documentário. Na semana que vem fica aqui comigo porque eu vou te contar a história dessa batalha entre Gucci e Louis Vuitton, entre Bernard Arnault e François Pinot, os grandes magnatas do mundo do luxo até hoje e você vai descobrir quem levou a melhor nessa. Enquanto isso, já comenta aqui o que você achou desse vídeo se você está ansioso para ver a continuação da história na semana que vem que eu vou adorar saber. Um beijo!